200 milhas a nordeste de Dutch Harbor No Time Bandit Tá, na escuta aqui Alto e claro, onde você está? Eu estou no 12 e meio, 06 É melhor eu lançar no sentido oeste, como quer que eu faça? Graças a dica de um velho amigo Só precisa continuar reto onde está, Jonathan E lançar a direita da linha 20 Você pode lançar bem no meio de onde eu coloquei uma fieira Entendido, obrigado pela dica aqui O capitão Jonathan Huston tenta a sorte em uma nova região De nada, olha só, enche os tubs Espero que o Jonathan acerte a mão nessa região Ele pode puxar os mesmos 26 de média, mas no fundo eu não tenho certeza porque tem outros barcos nessa região Ele falou para eu lançar quando chegar na linha 20, não falta muito Tem um monte de barcos e equipamentos nessa região Tem um monte de barcos e equipamentos nessa região Não é o ideal Mas vamos torcer para dar certo Atenção, quase pronto para lançar aqui Entendido, capitão Liberado, podem lançar É Só vou saber se tem bastante caranguejo nessa área Quando a gente puxar as fieiras Estou confiando no Kif, vamos ver o que acontece 70 milhas ao norte No Time Bandit Os caranguejos devem estar descendo nessa linha Bem onde eu estou lançando A gente precisa de mais 77 toneladas Então, se essa fieira for boa, vai ajudar muito Com apenas uma pequena parte da cota a bordo Se a gente puxar esses 40 corvos com dois caranguejos por hora Como o Kif disse que está puxando Vai salvar a gente O capitão Jonathan Hillstrand depende da dica do amigo Keith Colburn para encher os tanques O tempo não está muito bom As ondas Estamos olhando o converse A gente está pronto para puxar A gente quer ver os caranguejos Está valendo Eu chamei essa fieira de Keith Colburn Meu amigo Keith Certo O covo chegou Muito bem Apesar de ondas de 5 metros E ventos de 45 quilômetros por hora O capitão mantém o bloco girando É tudo ou nada Está vindo uma onda grande Cuidado com a onda Segura aí Está tudo bem Nossa Bem molhados Foi forte Caramba Não deu tempo de avisar eles De repente Uma onda de 6 metros invadiu o converse Eu vi a onda chegando Que safada Não deu tempo de avisar Eu falei que estava vindo uma onda Não falei? Está tudo bem Isso foi o primeiro banho da temporada Levaram um tapa no mar Querido, cadê os caranguejos? Olha só isso, capitão Ah, meu Deus Ei Eu não acredito nisso Só pode ser a brincadeira Alguém me belezca Isso aqui é dinheiro no bolso Uma em cima da outra Vai, pô, pra cá Deu certo Como subiu cheio Ei, vamos dançar Um, zero, zero Deu sem É isso aí Valeu Que beleza Nascimento dos caranguejos Todo mundo Mais um cheio Isso sim é uma pesca de caranguejo Eu quero ver vocês dançando Tá bom demais O capitão acertou É tudo nosso Yeah Covo cheio Como isso é bom Você não faz ideia O que é 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 Amamos vocês, deuses!